. 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 Isso vem puxando para trás. A gente não tem nós. Nós temos que ter nós. E é dessa forma que tem que fazer. Eu trabalho 12 horas com o seu. Vou a reunião quando eu posso, agora estou mais difícil e com o interpesso dos produtos da ressociação. Porque eu tenho um tempo limitado. Hoje aqui eu fugi 4 horas. Eu tenho que ter um médico e eu fugi para vir aqui. Ele, de outra forma, não poderia vir. Eu fui obrigado a dizer um motivo para vir aqui. Não vai fazer aqui, entendeu? Não. Se nós todos aqui tivemos, pelo menos uma hora, se nós todos aqui acessarmos a internet e conversarmos, com certeza que nós gostamos. E quem está esperando, está esperando a visita do pronto, da Beira do Márcio, para que nos traga esse produto que a gente tem que colocar, dizer, não mais um, mas ser rápido a dinheiro. Vamos fazer a diferença. E eu também queria falar que vocês, então, também podem acessar o comput, embora seja um site de relacionamento. Nós temos na nossa comunidade lá, atuante. Eu faço questão também, como Mário, de dedicar um tempo do meu dia para tentar ajudar e resolver, sempre respeitando os respectivos médicos assistentes, mas orientando, então, no esporte. E aí, também, se vocês quiserem, colocar lá a nossa comunidade, é hipóteses e acromegalia, ou o fute. Então, a gente pode fazer um link. Muito carinho. A senhora atende os outros também, está falando bem, porque a senhora, o carinho decana, e tem as pessoas ali. Agora, uma palavra, então, na sua aula de internet. Primeiro, eu vou fazer isso. Eu quero apresentar a vocês o secretário, que está sempre aqui na associação, que é o Alexandre, está certo? De segunda a sexta, quando não faz o que, ele sai para fazer atividades fora, entendeu mais? O Alexandre está disponível aqui. E, eu quero deixar aqui aberto o seguinte, nós temos a internet aqui na associação, e quem não sabe a internet, ou quem não souber qualquer coisa, pode vir à associação, procurar o Alexandre, para tomar umas aulas e meditar, porque ele é o professor. Porque aqui nós temos o professor. do Alexandre é o estudante de informática, e era isso. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado a Dra. Mônica, muito obrigado a Dra. Natália, muito obrigado a Mário, muito obrigado ao Alexandre, muito obrigado a Carla. E vamos dar o nosso qualquer um. e vamos lá. e vamos lá.